Já é tarde, lembro teus olhos, vejo o sol, já vai se pôr. A noite é-se, é o esplendor do dia, a minha dor, a minha dor, tantos caminhos, tantos espinhos por sangrar meu coração. Sou uma gaibota adormecida à procura de um verão na sinfonia dos teus passos. Sou mais um sonho inacabado, de primavera buscar nova estação, novo acordar, um peito aberto A me abrigar, sou sem alguém, sou sem querer, sou sem ninguém saber. E em meus achados mais dispersos, Eis de encontrar-te feita em versos da canção E vou assim te amar por mais um porto E vou assim ser mais um corpo no teu corpo Mais um poema, as tuas linhas O pranto que já nasceu morto E não brilhou, e não rolou Em vão Sem antes vir a ser canção Amei, eu sei, sou o teu viver Sem nem sequer saber Eu sou o dia-a-dia dos covardes Eu sou a agonia Dos que choram sem razão Eu sou o evangelho dos descrentes Eu sou toda a pureza De um sorriso ao cair do sol Eu, eu sou o evangelho dos covardes Eu sou toda a pureza Eu sou toda a pureza Dos que choram sem razão Eu sou a agonia dos descrentes Eu sou o evangelho dos covardes Eu sou o dia-a-dia De um sorriso ao cair do sol Tchau, tchau.